Tipos de agência de marketing digital. Então se você está pretendendo abrir uma agência de marketing digital, ou se você tem uma agência de marketing digital e quer se enquadrar, quer entender onde você pode se enquadrar, a gente vai falar sobre alguns tipos de agências aqui para você. Antes de falar sobre esses tipos de agência, nós temos, só lembrando, um curso chamado Eugência, um curso para quem está começando, onde a gente mostra como você vai montar a sua agência, como você vai fazer o seu planejamento, buscar clientes, a gente fala sobre contratos, a gente mostra desde o momento que você abre a agência, onde você trabalha sozinho, até o momento que você desenvolve, até ter outras pessoas. Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição, é só clicar lá e você vai ter todos os detalhes. Bom, vamos lá então. Eu posso dividir aqui em dois tipos. Aquela agência que faz tudo, que é full, e aquela agência que trabalha no nicho. Dentro do nicho, nós podemos ter as variações, aqui que entram os tipos de agência. Então você pode ter uma agência que trabalha só com marketing de conteúdo, esse tipo de agência busca muito cliente em sistemas de marketplace, como Orkana, como 99 Freelance e tudo mais. A ideia aqui é somente trabalhar com foco em marketing de conteúdo. Tem gente que ainda agrega a parte de SEO e tem agências que trabalham só com SEO. Então aqui a gente já tem dois tipos. Eu poderia trabalhar só com tráfego pago, agência de tráfego pago, aí nesse caso aqui, a parte de ads, você tem lá os anúncios em redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, você tem toda a parte de Google. Você tem a parte de Google, no Google Ads, enfim, você pode ter uma agência só de tráfego pago. Você pode também trabalhar com a parte de embalde marketing. Hoje tem agências que trabalham somente nessa área. Por exemplo, você pega a RD Station, a RD Station tem alguns planos para quem deseja trabalhar com embalde marketing, no qual você pode ofertar. tem ajuda da RD para vender e você ganha uma porcentagem em cima disso. Também é uma possibilidade de trabalhar como agência. Você tem agências que trabalham somente com influencers, com influenciadores digitais. Você tem agências que trabalham com produção visual, vídeos e imagens. Então, assim, para você ser uma agência, você não precisa abraçar tudo. Vou colocar aqui, full. Faz tudo. Você pode ser uma agência de nicho que, aos poucos, você vai agregando. Então, por exemplo, você começou com marketing de conteúdo, você agrega SEO com o tempo. Aí, depois, você agrega Google Ads e assim por diante. Além disso, você pode pensar também nos nichos de negócio. Ah, tem agência aqui também que trabalha só com loja virtual. Então, eu posso trabalhar com os nichos de negócio. Por exemplo, tem agência que trabalha só com negócios locais. Tem agência que trabalha só com loja virtual. tem agência que trabalha só para outras agências. Nós já tivemos clientes agência. A empresa era uma empresa de planejamento e a gente fazia parte de desenvolvimento no marketing digital. Então, você pode também focar dentro dos nichos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu sou o Lucas Cruz. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.